Tô legal pessoal, vamo lá, só mais uma vezinha Meu nome é Gwen Stacy e eu fui picada por uma aranha radioativa E essa é a história Porra de como mudou minha vida, picada me deu poderes mas também me deu feridas Pesando feito as responsabilidades que eu teria Como não salvar meu amigo naquele maldito dia Não pude salvar meu pai, mas não pude salvar o Peter Por isso que eu protejo aqueles que me permitem Me dá vizinhança, se abre lança Cinco mesas aranhas do mesmo universo O dia foi salvo então, voltei pra casa e não Não me sinto bem, afinal nem com o amigo que eu tenho Tá em outra dimensão, mas eu sinto a sensação Que meu pai não me conhece, não sabe o que eu tenho dentro de mim Mas nem mesmo eu me conheço, é o fim Então recebo a proposta, pra sua seda de aranha entrar Surge uma missão no universo que mais está Sinto o vento no cabelo, me encara até quando eu venho ver Você deveria ter me seguido, isso não vale a pena Eu sei que você quer ajudar, mas mais entenda Eu não deveria ter me seguido, eu sei que não, mas você é meu amigo Eu preciso, é maior que nós dois Eu enfim... Eu nãoвойco, eu sei que não, mas você é meu amigo Eu não sei, é maior que eu preciso, é menor que eu tenho dentro de mim Eu tô com toda a experiência! Eu tenho eu Beni Tadilla no seu L pursued eu Dono Bye Trish Sina, te family, I can't mind Desse ponto do futuro Até chegar no topo de tudo Vou além, vai derrubar Quando que vem, Jéssica vai sair Como consertar, se uma chance me dar Eu não conseguir, vai nos impedir Agora esse universo está Pode se apagar, amanhã nós temos que conversar Isso não é algo que pode mudar Claro que dá Eu não acredito que você sabia disso Garoto, você é anomalia Não deveria ter acontecido Ele conseguiu fugir Liga pra casa, eu não voltarei Ao reencontrar meu pai É tão bom abraço teu Uma nova história se faz Com presente que um amigo deu Eu vou juntar Equipe antiga pra te dar Uma nova equipe Vira se forrar Vai, eu sou, prometo te encontrar Pra mudar O azul neon Brilhando o céu É tão bom, mesmo que seja tão cruel Na vizinhança, traz esperança Pensar de um mundo melhor E por isso Eu sinto a Atenarina Ao curto lá de um prédio Viajando fogo, desço e pão dor Por até chegar no confor E tudo Amém Estou em TV Amém Guém